Senhoras e senhores, bem-vindos a mais uma edição do Blink, uma semana inédita, que coisas assim que nunca aconteceram na vida aconteceram, hein? 13 quedas consecutivas e o São Paulo tirou o Corinthians, mano. E aí como é que tem a alegria? Com o Ibovespa caindo e o Coringão eliminado, né? Maculado esse título se acontecer, né? Porque ó, o cara me deu uma cortada na bola e o juizão, var, cadê? É, contra o Flamengo não dá pra fazer essas coisas, mas contra o Corinthians, né? Cadê? Foi duro, foi eliminado com gol de mão, injustamente, porque a gente jogou tão bem os dois jogos, né? Que vergonha. Vamos lá, mande suas dúvidas aí sobre o VAR, o Céu, a Terra, o Árgons de mão, lá mande ele, ó. Léo Nonato, qual é o melhor papel da Bolsa Brasileira hoje? Léo, eu te adoro, cara, mas essa pergunta não tem, sabe? Eu sempre penso na composição da carteira, assim, sabe? Pode comprar uma coisa só. Tem várias coisas que eu acho que estão dando uma bela chance de você comprar aí depois de 13 quedas consecutivas, né? Esse quality caiu muito sem precisar, tipo B3, Arezzo, Cozum, BTG, localiza, umas coisas boas aí. Antônio Magalhães, ainda convicto do bull market? Cara, convicto daquele jeito, se briscando, né? Cessos empíricos, sempre um argumento, um contra-argumento, ceticismo pirrônico clássico. Então, a gente acredita duvidando, né? Eu sou um analista muito cético com o papel dos analistas mesmo. A gente acha, mas se duvida. Mas eu acho que tem que ser... O bull market não sobe todo dia. Tem grandes correções no meio e você tem que persistir nele, porque essas coisas acontecem. Quedas aí do que aconteceu, 6,5% acumulado, isso é natural, né? Não tem nada fora dos padrões de um bull market típico. Então, acho que ainda a montanha russa brasileira, ela ainda é pra cima, sim. Thales Menezes, qual a sua opinião sobre a taxação de dividendo? Cara, eu acho que é... Eu não sou um grande fã de taxação no geral, né? Mas isso vai em linha com as diretrizes da OCDE. Então, eu acho que não é uma grande... Acho que deve acontecer, deve passar. E você vai taxar dividendo e você diminuir a alíquota de imposto corporativo. Faz sentido que, assim, o rentista ganha menos e se você investir na capacidade produtiva, você ganha mais. Eu acho que vai acontecer, faz sentido. Era também uma pauta do Paulo Guedes, agora é uma pauta do Haddad, ou seja, ela é uma pauta suprapartidária de interesse nacional, é de uma pauta de Estado e não de governo. Então, faz sentido, embora o lobby também seja muito grande e dificulte um pouco essas coisas. John Kosky. Timão tem enorme torcida com poder aquisitivo. Poderia estar entre os mais ricos do planeta. É uma afirmação, não é uma pergunta, mas eu acredito nisso, sabia? Eu queria muito fazer um projeto, eu tenho muito essa ideia. Falei com o Dan Stuba, que é o meu grande amigo. Falei, pô, será que a gente não consegue ali transformar o Corinthians numa safra e caminhar antes para o IPO? Faz aqui o IPO no BTG. Uma festa ali, ó. Imagina o André Esteves lá no Itaquerão, com a camisa da Gabrião e da Fiel. Já imaginou essa cena? Ia ser um negócio curioso, no mínimo, né? Helena Sayuri. Nossa senhora, cada coisa que fala aqui. Depois, de repente, né? Helena Sayuri. Qual a sua segunda montanha? Cara, eu queria um tempo mais para ficar com os meus filhos e para ler mais coisas. Não tenho tempo de nada, gente. Três filhos acabam a sua vida. É uma maravilha horrorosa. Deus me livre quem me dera, né? Você ama, mas você fala assim, nossa, eu só faço isso. Léo Blá. Rádio Blá. Eu te amo. Já diria lobão. Seria o imobiliário chinês too big to fail? Cara, não é tão simples, né? De você salvar todo mundo. Às vezes, é aquela coisa da depressão do Jordan Peterson. Você quer ajudar o cara que está lá na depressão, o cara te puxa para baixo. Você vai junto. Então, é esse risco de você querer salvar também uma coisa grande demais. E o estado é o que quebra aí, né? Então, pode ser um problema. A Evergrande mesmo tentou ser salva lá atrás e já está com problema de novo. Bruno, hora de comprar ações. O Corinthians só me dá tristeza. Mas a Bolsa também não dá uma disputa boa aqui, né? Então, vamos ver. Mas eu acho que o Coringão vai renascer aqui como grande corinthiano. Só se o Sul-Americano, ninguém tira. E a hora de comprar ações também, ninguém tira. É isso, senhores. Vamos acabar então com essa imagem de André Esteves lá na Gaviões da Fiel, lá na Grande Geral, comendo um espetinho, um calabresa ali depois do jogo, celebrando o IPO do Corinthians. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Até semana que vem. E aí E aí E aí